Olá pessoal, tudo bem? O Brasil viu várias manifestações no fim de semana, algumas contra e outras a favor do governo, mas com uma coisa em comum. Foram todas muito esvaziadas. Poucas manifestações no Brasil nos últimos tempos têm registrado bom público. E nesse caso, mesmo a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do atual presidente Jair Bolsonaro fizeram com que seus apoiadores fossem às ruas. O ato aqui em Brasília, por exemplo, havia uma expectativa muito grande por conta da convocação feita pelo presidente da república e por conta também da presença dele, inclusive com a expectativa de que ele discursasse no evento. Isso não aconteceu, Bolsonaro foi ao evento, fez um desfile rápido entre seus apoiadores, mas optou por não ir ao carro de som justamente por conta da presença pequena de público aqui na esplanada dos ministérios. À tarde, em São Paulo, o ato das centrais sindicais, que já é tradicional, com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também registrou um público muito pequeno lá na Praça Charles Miller, na frente do Pacaembu, ou bem menor do que se esperava. Inclusive, o ex-presidente adiou um pouco o seu discurso, demorou um pouco mais a começar, para ver se haveria uma mobilização maior para que ele pudesse, então, fazer o discurso com mais gente. E o que a gente percebe nessa história toda é que a população brasileira está mais preocupada com seus problemas do dia a dia, com as suas dificuldades do dia a dia, a inflação em alta, as dificuldades de conseguir um emprego, do que propriamente com a questão eleitoral e política. Ainda que as pesquisas mostrem esses dois candidatos bem à frente dos demais, o fato é que a eleição ainda não entrou no cardápio da maioria dos brasileiros, que vai deixar para discutir esse assunto mais lá para frente, e que mesmo que já tenha escolhido um dos dois, não está disposta a ir às ruas para tentar fazer com que esses candidatos sejam impulsionados ainda mais. Essa ideia de que eles são considerados heróis por toda a população, que todo mundo escolhe um lado e é ardoroso defensor de todos eles, é muito clara nas redes sociais, mas na vida real essas manifestações mostram que não é exatamente assim. As pessoas apoiam o outro, escolhem um para não escolher o outro, mas não fazem essa defesa ardorosa a ponto de ir para as ruas, gastar um domingo seu, às vezes de descanso, para poder se manifestar, protestar ali no sol, ou às vezes até viajar de uma cidade para outra para isso. E fica cada vez mais claro que esses eventos, para que eles tenham um público um pouco maior, eles precisam ser organizados com muita antecedência e com muita divulgação. Como se deu, por exemplo, no 7 de setembro aqui em Brasília, foi bastante gente, mas foi um ato bastante circunscrito aqui a Brasília e depois a São Paulo à tarde, mas não houve essa mobilização pulverizada por todo o Brasil e essa parece que já não vai acontecer mais em nenhuma ocasião. Um abraço para vocês e até mais! Um abraço para vocês!